Dando continuidade a esse processo de sair do plano e ir para o tridimensional, a gente vê aqui alguns trabalhos fundamentais nesse período e nessa busca do Oitsika pela tridimensionalidade, por uma relação mais franca entre o espectador e a produção do artista. Os trabalhos chamados núcleos, que são composições feitas por chapas de madeira pintadas em diferentes tons da mesma cor, chamado tom surton, são muito representativos dessa vontade do Oitsika de sair do plano bidimensional e ir para o tridimensional. Uma preocupação de Oitsika muito importante aqui nos núcleos era a relação cromática e a percepção das cores nessas obras. São obras pintadas em diversos tons da mesma cor, aqui uma obra amarela, mas que a gente pode ver tons diferentes de amarelo, na parte externa um amarelo mais aberto, nas reentrâncias desse núcleo tons de amarelo mais puxados para o vermelho e para o laranja. Isso era algo proposital por parte do artista, que tinha vontade de tornar essa cor mais corpórea, que pudesse ser percebida não somente na superfície pintada dessa escultura, mas também que tivesse um certo vapor de cor, que ela tivesse uma presença além da superfície da madeira. Esse é um bom exemplo de um núcleo, que ele tem essas formas bastante complexas, onde não são formas perpendiculares, e sim uma madeira trabalhada com colagens, criando uma espécie de origami em madeira, onde as formas que estavam enunciadas nos meta-esquemas ganham corpo, ganham complexidade e ganham tridimensionalidade. O núcleo número 4 é um belo exemplo de como o Oitsika explodiu no espaço as formas geométricas que estavam presentes nos meta-esquemas. Aqui elas ganham corpo, ganham profundidade e estão suspensas no ambiente do museu. A gente pode ver também esse mesmo exercício cromático dos diversos tons da mesma cor, mas a composição é elaborada a partir de uma outra estratégia. Essas chapas de madeiras estão apresentadas de forma organizada, em ângulos de 90 graus, e elas criam uma certa floresta de elementos geométricos. Inicialmente, o Oitsika pensou que as pessoas poderiam passar, poderiam adentrar nesse espaço, nessa floresta geométrica, mas com o tempo e também com a institucionalização da obra do artista, não é mais possível porque poderia gerar algum perigo para a obra e para a sua conservação. Outro exemplo interessante de explosão geométrica, onde essas formas ganham corpo e ganham espaço, seria o núcleo número 2, que está exposto aqui, de uma forma bastante interessante, contra a parede de concreto armado da arquitetura do MAM, criando uma fricção e uma relação com as formas geométricas do núcleo, propositadamente desorganizadas, com a parede, com as suas marcas da forma do concreto, todas perpendiculares. Se os núcleos são composições com vários elementos geométricos, os relevos espaciais são composições únicas. São formas geométricas únicas, complexas, compostas por diversas camadas, construídas por reentrâncias, verdadeiros origanos de madeira pintados, que são expostos, suspensos, pairando sobre o espaço da exposição. Esse aqui é um exemplo bastante icônico da produção de relevos espaciais, do Oiticica. Ele tem uma pintura homogênea, vermelha, diferentemente dos núcleos, onde havia a ideia de trabalhar com o tom sur tom. Aqui a pintura toda em vermelha, mas o que chama bastante atenção ao olhar são as diversas camadas e reentrâncias feitas pelo artista com madeira. Não é uma forma chapada, mas sim uma forma que tem corpo, que ela tem volume e que ela se aproxima de um corpo pairando nesse espaço. Ela está mais próxima de um elemento corporal do que de uma simples forma geométrica. E aí 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 E aí